Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todo o pessoal que está a me ver, o melhor que está ligado no canal. A gente voltou aqui mais outra vez, apesar de a gente estar um tempo parado sem ter postado qualquer coisa que seja do vosso interesse, a gente voltou porque já temos algo bem definido e só para dizer que tu deves manter-se ligado sempre no canal porque de agora em diante a gente vai pegar e vai trazer conteúdo que na real será de extrema importância para ti e para um outro cara e já assim, também só para dizer que a gente chegou há dias atrás de 5 mil inscritos no nosso canal do youtube, a gente está de parabéns, isso quero dizer que a gente está mesmo trabalhando bastante porque na real não é fácil atingir a este número aqui e quando se atinge é porque há um trabalho enorme a ser feito para poder chegar até a este nível e se ligue no canal, dá um clique aí, compartilha o vídeo que a gente vai estar a lançar aqui no canal, se inscreve no canal e, já. tchau, tchau.